Fala meninos e meninas, vocês vão dar mais um vídeo, eu vou mostrar como baixar o Iofalflash, gente, Iofalflash, eu vou mostrar aqui como baixar o Iofalflash, é bem assim gente, vocês vão aqui não, vocês vão aqui na, vão aqui na Google, vocês vão colocar, vocês vão colocar assim ó, Iofalflash em download, depois que vocês colocarem em download, eu vou procurar em, vou apertar aqui ó, vocês vão apertar nesse daqui ó, nesse daqui, vocês vão apertar nesse daqui, gente, vocês vão apertar nesse daqui, Então vocês apertam aqui, gente, vocês apertam aqui e esperam carregar Até que carregou, vocês apertam aqui, depois o jogo vai começar a carregar, vai começar a carregar agora, vai começar a carregar agora Então eu vou apertar ali, outras opções, vocês podem ver a baixada também, vocês podem também abaixar um, vou abaixar um que pode ser aqui nesse aplicativo aqui, que se chama, uma vou Petra lá pra direita, vou apertar aqui ó, eu vou apertar aqui ó nesse nessa nessa certinha aqui né certinha que tá aqui gente mas não mas não aperta que tá aqui a certa que tá aqui ó você vai esperar que carregar que eu já baixei o meu primeiro esse aqui então é que eu vou ver só que não dá para baixar direito aqui gente então vocês vão aperta qualificando a gente vai fazer a gente vai começar a se informar tá aí, کیon okoço ponto é, люди vão apixar aqui tudo provavelmente das e das pode ver eu vou alcar aqui com esse raio, aqui a gente aqui, caiu com a flecha, então esse aqui caiu com a flecha que eu não sei o que fazer como hoje eu quero online, então eu vou ligar o online, eu acho que é online eu vou ligar online, eu vou ligar online, eu vou ligar online eu vou ligar de jogar com um monstro, é só que a versão é diferente, mas ele é muito legal gente, por isso, depois que vocês podem jogar, vocês jogam aqui muito legal agora gente, que da hora espera aqui, primeiro a gente então vamos desabastar a sua pintura vamos usar aqui mais pra frente vamos abaixar a terceira vez, que é a última a última vez é assim você falha ou falha falha ou falha falha ou falha vocês vão procurar vocês podem podem abaixar também mas agora então a gente vai ser o errado gente porque esse aqui também é falha gente vocês podem abaixar também nesse aqui ó então vocês podem abaixar pra vocês abaixarem isso pode demorar um pouquinho mas isso não vai demorar tanto né ai dá pra demorar tanto né gente claro que dá então vamos carrega gente por aqui até que vocês vão poder abaixar aqui o ai ou falso deixa hein rm assim ó esse é o que a gente quer o que já baixou e vão entrar aqui carregou então se vocês gostaram do vídeo deixar um like e muito like por isso adeus fui até o vídeo aqui do canal